A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou o dia 1º de novembro e vai até o dia 30. Nesta fase, devem ser imunizados bovinos e bubalinos na faixa etária de 0 a 24 meses, o que contabiliza cerca de 4 milhões e 300 mil animais em 240 mil propriedades do Rio Grande do Sul. A primeira etapa, em maio, envolveu mais de 288 mil propriedades rurais. Foram imunizados 12 milhões e 500 mil animais, correspondendo a 99% do rebanho. Neste ano, a vacina teve alterações na formulação, com redução na dosagem de aplicação de 5 para 2 ml, que passou a ser bivalente. A composição do produto também foi modificada com o intuito de diminuir os nódulos. Atualmente, o Rio Grande do Sul, que é considerado zona livre de aftosa com vacinação, busca evoluir seu status sanitário. Em setembro, o Estado passou por auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a retirada da vacinação. A secretaria ainda aguarda a divulgação do relatório do Ministério. Enquanto a retirada não é confirmada, as etapas de vacinação ocorrem normalmente. Música 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 Obrigado.